É hora de Somo Zera, aqui no Feminíssimo, eu não sei se vocês estão lembrados da calça que eu usei no programa de Natal maravilhosa da Somo Zera, eu estou aqui com a Sabrina e com a Fê, que são as proprietárias da loja e que hoje vieram me falar um pouquinho da loja, né, Brilha? Primeiro assim, ó, super bem-vindas. Obrigada. Adorando, agradeceu. Vocês não têm noção como essas gurias são queridas e elas é que estão na loja para nos receber quando a gente vai lá, não é, Brilha? Bom, sempre. Nós e a Tainá, né? A Tainá também, a nossa funcionária também, ela está sempre. Eu acho que eu já vi ela nas fotos. É, maravilhosa. Sim, a Lorena. Uma boneca linda. Olhem aqui, ó, gente, já conquistaram um bonito e a Nala, uma coisa assim impressionante. Eles sentiram que a gente gosta deles, né? Eles sentem, né? Eles estão aqui por perto, cachorros. Gurias, me falem um pouquinho da loja. A loja de vocês, vocês têm uma loja física que fica na conta de Magalhães. Mão de marcas. A loja tem o propósito, né, de atender todo tipo de mulher, para que ela se sinta poderosa, né? A gente começou com esse propósito, né, Saber? Sim, com certeza. Independente, né, da sua posição social. Sim. Independente da sua cultura, tá? Que ela se sinta bem e confortável com as roupas que a gente tem na loja. A autoestima começa por ali, né? Inclusive, o nome Somos Eras, né, é a deusa era. Então, para todas as mulheres, né, somos, nós todas somos deusas, né? Nos sentimos assim, porque a gente trabalha, a gente tem filho, né? A gente tem que dar conta de tudo. Então, nós somos deusas, né? Então, por isso, quando a gente foi fazer a marca, né? A gente não vai morar, todas somos deusas, né? Claro. Por isso, somos eras, né? Então, essa mulher, né, a gente atende assim, né, um público de 25, acima de 7. Então, é aquela mulher... É aquela mulher que já sabe o que quer. Já sabe o que quer, exatamente. E a imagem que quer passar. É isso. As pessoas, as mulheres hoje, tanto as mulheres quanto os homens, já se deram conta, não é? Que a gente passa uma mensagem muito importante, dependendo da forma como a gente se veste e se coloca, não é? Exatamente. E a Somos Eras veio para ajudar essas mulheres. Por isso, vocês têm roupa, desde aquela roupa para o dia a dia, até aquela roupa mais festiva, não é? Perfeito. Vou levantar aqui para a gente, mostrando alguma coisa. Olha aqui, ó, gente. Isso aí. Tem o brilho, né? Não, e é impressionante... Tem a ser com a calça que tu tava... Pois é. É impressionante como o brilho, ele veio para o dia, para a noite. É, para o dia a dia. Não é? E lá as meninas ensinam como usar o brilho no dia, porque essa é a maior dúvida que as pessoas têm, não é? De como levar o brilho para o seu dia a dia, né? Exatamente. Tem que usar. E tu combina com jeans também. Tu não precisa ficar, né, assim, com medo. Claro. Tu pode combinar tranquilamente com jeans. Sim, tu bota com uma calça destruída de jeans, fica lindo, né? Fica maravilhoso. Uma alfaiataria também fica legal. Vocês trabalham com alfaiataria também, né? Sim, uma alfaiataria. Uma alfaiataria é uma roupa festa, né? Sim. Com biquínis no momento, né? Ah, vocês têm biquínis também, gurias? Sim, tem biquínis. Gente, olhem o que é esse vestido. Maravilhoso, não é, gurias? Dependendo do acessório que tu coloque, ele vai desde a rasteirinha até o casamento de dia. Totalmente. Totalmente. Então tu muda ele só com acessório. Totalmente. E eu adoro roupas, assim, versáteis, que tu pode aproveitar elas muito, não é? Uma das cores, o vermelho veio com força total, não é? Muito. Vocês trabalham com todos os tamanhos, gurias? É, do... Do P ao GG. Do P ao GG. É, que seria do 36 ao 44, 46 a gente consegue. E aqui tem tanta coisa linda, gente, que as meninas trouxeram só pra ilustrar a nossa matéria. Essa peça é bem versátil. Tá muito chique isso aqui. É, porque tu pode... É, tu pode tirar o tule, né? Olha aqui. Isso. Esse aqui também é um que vai tranquilamente pra um casamento de dia. Sim, exato. Não é? É aquele pente... Tem essa segunda peça aqui que tá chiquérrima. Sim, claro que a gente trabalha lá também com joias, né? Sim. Com joias de pedras naturais. É que legal. Com sapatos. Olha aqui. Que lindo também. Então sai vestida. Tudo pra mulher ser poderosa já, né? Tu vai te sair vestida. Tu vai te sair vestida. Sabe, Luiz, assim, ó, que eu adoro ir a lugares... A fazaria, né? Que a gente não precisa ficar pingando de loja em loja. Não, gente, tem tanta peça linda. Tem desde aquela peça, assim, mais classiquinha, até a peça mais disponível. Cojada. As meninas têm jeans também, não é? Aguinhas, bermudas. Uhum. Olha que lindo. Olha que graça. Olha que lindo. Uma graça. Maravilhoso. Essa calça eu achei incrível, com essa grega na lateral. Linda, né? O jeans trabalhado, ele tá com tudo. Tudo, tudo. Essa saia também, que eu acho ela bem bonita também pro dia a dia, pro trabalho. Essa aqui fecha bem também. Uma cordinha mais linda, né? Olha que amor. Que é sempre uma boa pedida pro verão, né? Que não é tão pesado. Sim. Murias, e me digam uma coisa, vocês abrem como é que funciona a loja? Vocês abrem de segunda a sábado, de segunda a sexta, das 10 às 8 da noite. Ah, é um horário bem bom. Bem bom. É, bem legal. Até às 8 a gente recebeu. E sábados a gente tava abrindo, assim, em épocas festivas. Tipo, em dezembro a gente abriu aos sábados, né? Em mais um ano de janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro. Não vai até tomar. Porto Alegre não vai até tomar. É, sabe? O pessoal tá muito chique. Tá muito na praia, né? Tá muito na praia. Então, segunda a sexta, mas nosso Instagram, né? É isso. Arroba, somos, underline, eras. Eras. Está aqui no nosso VC. Ai, que bom. Com o endereço. Isso. Ai, ótimo. Eras, então, valeu. Ah, era. Por isso que eu ia pagar. O pessoal pergunta, né? E se a pessoa que segue vocês no Insta gostou de uma roupa, dá pra pedir. Tem delivery. Claro. Tem delivery. Com certeza. Inclusive, a gente trabalha com bag delivery. Ah, aquela malinha fashion. Perfeito. A gente leva também pra... Porque tem gente que gosta de experimentar em casa, não é? Sim, bastante. Com a pandemia veio, assim, estourou a bag fashion, né? É verdade. Tem uma facilidade. Então, a gente facilita também pro cliente. Está todo mundo super convidado pra conhecer essa loja que é nova, praticamente nova, aqui em Porto Alegre. A gente gosta de trazer esses achados maravilhosos. Fica na Couto de Magalhães, tem estacionamento, horário super flexível, porque é até às 8h. E, gurias, assim, foi um super prazer. Eu adorei conhecer vocês. Ah, que bom. A gente também. Vocês foram super queridas. Obrigada. E, com certeza, se você for lá, vai se encantar, vai ficar cliente e não vai mais sair da som zero. Que bom. Obrigada. Obrigada.